O Extremo Sul vive um momento histórico, onde é apresentada a ADEX, a Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia. E vamos acompanhar de perto, conhecer um pouco mais sobre essa agência e tudo o que envolve. Hoje nós estamos aqui apresentando a ADEX. A ADEX é uma Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ela é composta por a junção de 13 municípios, onde fomos capacitados pelo SEBRAE, para o quê? Fazermos projetos, ações, para um bem comum, para alavancar e potencializar nossa região. Agora, Cleide, é um grande desafio, né? Você ter que pensar em todo um território. Mas, graças a Deus, as 13 municípios juntamos 50 mentes pensantes. Então, assim, não é composta de uma ou duas pessoas. Temos aí líderes desses 13 municípios e estamos fazendo projetos, estudamos, e já estamos fazendo ação em prol desses 13 municípios com 50 mentes pensantes. Então, não é só pensar, é resolução também. É resolução. E hoje, em especial, vamos fazer o nosso transbordamento, que é o quê? Quem quiser participar agora da ADEX vai ter o livre-arbítrio de vir junto com a gente, o que é um projeto meu, seu, de todos. É uma satisfação muito grande retornar ao Extremo Sul, com o seu bem sabe do carinho que nós temos aqui, e essa grande regional nossa do SEBRAE, que atua aqui nos 23 municípios. E hoje, nós estamos aqui colhendo um sonho que foi iniciado há oito meses atrás, o sonho do programa Líder no Extremo Sul da Bahia. E esse programa Líder está culminando hoje com o lançamento, o transbordamento e o lançamento da Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia, ADEX. Isso é de suma importante para a gente. Isso é o quê, gente? Isso é trabalhar em rede, é trabalhar com conexão, é tentar trabalhar as governanças de comum acordo para que esse território seja cada vez mais abençoado com sua força do trabalho, com o setor produtivo, com o setor terciário, com o setor público. E essas forças unidas consigam transformar cada vez mais esse território num ambiente de negócios mais favorável para as micro e pequenas empresas, que essa é a missão do SEBRAE, de apoiar esse tipo de evento, esse tipo de ação. Aí, falando disso, a questão da função do SEBRAE aí, o SEBRAE acompanha do início até o fim, da parte de pensar e também na parte que já chega para executar as ações, não é isso? Sim, o SEBRAE acompanha, o SEBRAE, essa metodologia, esse programa ali, dá um programa de um ano e meio, mais ou menos, são oito encontros, quatro fóruns, aqui estamos no primeiro fórum hoje, especificamente, e o SEBRAE dá toda a sua metodologia, que esse programa é feito a nível nacional. Na Bahia, nós temos quatro programas líderes, um vamos lançar agora, para a semana, aproveitando a oportunidade, no dia 31, na Chapada Diamantina. Então, tivemos o líder no litoral sul, na região do território de Ilhéus, no território sertão de São Francisco, na nossa região do Juazeiro, o líder extremo sul, aqui no território de Teixeira de Freitas, e o quarto líder será agora, na Chapada Diamantina lançado. Eu fico muito feliz em participar, tenho muito orgulho desse envolvimento, tanto de órgãos institucionais públicos, as empresas privadas, todas as associações juntas, com o mesmo propósito, desenvolvimento, desenvolvimento do município, desenvolvimento econômico. E eu fico muito feliz de fazer parte de um ramo que é a educação, e eu costumo dizer que a gente consegue transformar o mundo pela educação. Então, fico muito feliz em fazer parte, e eu quero contribuir sempre, cada vez mais, para que a gente alcance os objetivos da ADEX e de todas as instituições que estão envolvidas. Agora, Mauro, você já conhecia esse projeto do SEBRAE? Já vinha acompanhando? Conheço, venho de perto. Eu tenho uma proximidade muito bacana com o Zé Carlos, que também é muito próximo, que é da CDL, inclusive ele faz um trabalho muito rico na comunidade, para o desenvolvimento do comércio, desenvolvimento econômico, e eu já acompanhava. Então, a Ianguera aqui não é uma simples participação de exceção do auditório. A gente participa ativamente, diretamente, porque a gente acredita na força da ADEX. Com certeza está cheio de feitos hoje, com esse evento maravilhoso, trazendo aí prefeitos, vereadores da nossa região, presidente de câmara, muito importante, Teixeira de Feitos hoje, que é um polo industrial muito forte. Temos aí, com certeza, um evento que vai trazer brilhantismo à cidade de Teixeira de Feitos, com pessoas de expressão. Então, Teixeira de Feitos ganha com isso. Eu queria parabenizar as pessoas pela realização desse evento. Teixeira de Feitos, com certeza, teremos outros eventos como esse. Então, parabéns, parabéns a Zé Carlos, foi quem me convidou, e parabéns a todos aí envolvidos pela ADEX. Muito obrigado. Em primeiro lugar, parabenizar a ADEX, ao SEBRAE, pela promoção do evento. É importante, sim, esses fóruns para discutir aí, com várias pessoas, várias cabeças pensantes, ideias para o desenvolvimento do extremo sul, não só de Teixeira de Feitos. É uma região com potencial incrível, já demonstra isso aí. A cidade de Teixeira de Feitos é a capital do extremo sul, também tem um potencial incrível. Então, esses momentos aqui, para se discutir ideias, e alavancar a região como um todo, é por demais importante. Então, parabéns a todos os envolvidos. Então, vamos começar aí, que eu tenho certeza que o futuro é muito próspero. A gente vê aqui a presença marcante aqui de pessoas, tanto do meio empresarial, como também da gestão pública, na direção aqui, na diretoria da ADEX. Isso também é importante? Demais o desenvolvimento para acontecer, ele tem que ter essa parceria. O poder público, ele não consegue fazer nada sozinho. Tem que ter essa interação e integração, poder público e poder privado. Quem vai fomentar realmente a economia são os empreendedores aí com seus investimentos. A administração pública, ela tem o papel de organizar, organizar a estrutura regional, mas quem vai estimular toda essa geração de emprego e renda e trazer esses investimentos é o poder privado. Então, essa integração é por demais importante. E essa foi a apresentação da ADEX, Agência de Desenvolvimento do Extremo Sul, aqui em Teixeira de Freitas, atendendo todo o território aqui. Algo muito importante para a nossa região, com a presença de várias autoridades, vários empresários, todas as pessoas do setor privado e também do público. Márcio Barney, para a TV Abrolhos.